Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem, voltei no tempo Quando eu percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso, eu ia até lá Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são os teus Buscando aquele amor que era teu e meu Morrendo de saudade do nosso passado E agora o meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem teu cheiro Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o teu beijo Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o teu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso, eu ia até lá Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são os teus Buscando aquele amor que era teu e meu Morrendo de saudade do nosso passado E agora o meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem teu cheiro São quatro da manhã e ainda estou na rua Pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são os teus Buscando aquele amor que era teu e meu Morrendo de saudade do nosso passado E agora o meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem teu cheiro Oi saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o teu beijo Oi saudade, deu medo De nunca mais ter os teus beijos Obrigado, meu Deus 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 Obrigado, meu Deus